Foi uma prova muito legal, a gente esperava, como eu já falei antes, a gente esperava uma prova com quebradeira, então a gente tinha a primeira missão de chegar ao final com um carro novo e, cara, o resultado foi algo surreal para a gente. Primeira vez que eu ganho uma especial, nós nunca havíamos ganhado uma especial na RC2, ganhamos 13 especiais e na soma dos dois dias acabamos saindo com o primeiro lugar. O lugar mais alto do pódio foi a primeira vez. Cara, a equipe está de parabéns, Ulisses, todos os mecânicos, navegação do Cazep perfeita, não porque ele está aqui do meu lado. Só tenho a agradecer a todos esse resultado, fruto desse trabalho de todo mundo junto. Realmente, como eu falei no começo, havia uma ansiedade muito grande pela estreia do carro, nós não tínhamos andado no carro, mas surpreendeu muito a adaptação rápida que o Thiago teve no Evo, no Mitsubishi Evo 10. Realmente aconteceu tudo certo, eu consegui contribuir para que ele tivesse a segurança do levantamento, nada saiu errado, o carro estava perfeito, a equipe Uber ali entregou um carro maravilhoso para a gente, apesar de ter acabado de sair do forno, mas não tivemos problema nenhum, nem pneu furado tivemos. E é isso, agora é continuar esse aprendizado nesse ano, para o ano que vem já vir para cima e disputar o campeonato de uma forma já mais competitivo, obrigado, obrigado ao Thiago também. Fica comigo aqui, ó. Valeu.